Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Pois é, o Banco Inter sempre inovando, né? O aplicativo super aplicativo com bastante informações aí. Os cartões do Banco Inter, versão Gold, versão Platinum e versão Black. Aqui nas minhas mãos o cartão versão Platinum e versão Black, na qual eu consegui o Black pela InterRIC, já expliquei para vocês. Vou dar uma pincelada com vocês também neste modelo de transição para um cartão e para outro. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, todos do canal de crédito Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal. E assim, colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica. É vocês seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui em conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões. E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta Select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? Através desse link você pode abrir sua conta totalmente grátis, sem tarifa nenhuma. A conta não tem tarifa, a conta não tem mensalidade, o cartão do Banco Inter, o Gold, não tem anuidade, o Platinum não tem anuidade e o Black não tem anuidade também. É uma conta completa, então custo-benefício o Banco Inter tem. Se você quiser abrir uma conta totalmente digital, totalmente grátis, sem pagar tarifa nenhuma, esse banco, chamado Banco Inter, ele é pra você. Você pode até degustar uma conta com o Banco Inter, se você não gostar, cancela. Mas, essa conta é uma conta digital, totalmente grátis, sem tarifa nenhuma. Leandro, eu quero abrir uma conta universitária, aí eu te pergunto pra quê? Pra que abrir uma conta universitária se você tem um banco digital que não vai te cobrar nada pra ter uma conta? Você vai fazer saque nos caixinhos de 4 horas? De graça. Você vai fazer saque nos caixas saque e pague? De graça. Você vai fazer TEDs, ilimitados? De graça. Você vai fazer Pix? De graça. Então, por que eu vou abrir uma conta universitária pra poder pagar tarifa para bancos? Se eu tenho um banco digital na minha palma da minha mão, totalmente grátis. O Banco Inter é assim. Você abre uma conta, esse cartão Gold é totalmente grátis. E, se você usar o cartão de crédito, você vai ganhar 0,25 de cashback. Se você usar o Platinum, 0,50 de cashback. E se usar o Black, 1% de cashback. Se você levar a chave Pix para o Banco Inter, então você vai ganhar no Gold e no Platinum, mais 10% sobre o percentual que eu acabei de falar. E para o Black, vai para 1,1 de cashback para o Black também. Então, este é o programa do Banco Inter. Para ganhar o cashback, precisa estar cadastrado em débito automático as três versões dos cartões. O Gold, se você tiver ele. E o Platinum, se tiver ele. E o Black, se você tiver ele. Para ter a versão Platinum, basta você investir R$50 mil, recebe o Platinum. Se você investir R$250 mil, pega o Black. O Black tem acesso ilimitado às salas VIPs pelo programa Lounge Key. E os quatro adicionais do seu cartão, também ilimitado para os adicionais. Ou seja, titular e adicional, totalmente grátis, nas salas VIPs, ilimitado Lounge Key. Convidados, paga a par. Quando o Inter faz a Semana Inter Week, e você participa da rodada de investimentos do Banco Inter, a rodada de educação financeira Semana Inter Week, você pode fazer upgrade nos seus cartões, como aconteceu comigo. Eu tinha o Platinum, dei o upgrade para o Black, e assim eu consegui o Black pela Semana Inter Week. Não precisando, então, de fazer os investimentos de R$250 mil, como é o caso neste momento. A plataforma do Banco Inter, a interface, para quem não conhece, é assim. De cara, você vê o saldo na sua conta corrente, transferência, PIX, investimentos, cartões, gift cards, pagamentos, seguros, depósito por boleto, depósito de cheque, agendamento, portabilidade de salário, empréstimo, financiamento imobiliário, débito automático, consórcio, câmbio, recarga, Interpeg, Intercel, que é o chip, telefone do Banco Inter, Cashback, aqui você acompanha todos os seus cashbacks, acumulados em todos os tempos que você tem com o Inter, no caso o meu, R$862,00 que eu ganhei de cashback com o Banco Inter, acumulado neste momento. Tenha limite de crédito na hora, que é fazer o investimento CDB mais limites do Banco Inter. Você pode receber o cartão de débito, por exemplo, não ser aprovado no crédito, mas você gostaria de ter o cartão de crédito, então você vai lá e investe no CDB mais do Banco Inter e o seu cartão de débito passa a ser cartão de crédito com o limite investido que você fez. Se você quiser sacar depois o investimento, você pode fazer isso desde que o cartão esteja quitado. Tá certo? Intershop, você vai navegar no shopping do Banco Inter e ganhar muitos cashbacks aí com os parceiros que tem junto ao Banco Inter. Então, Casas Bahia, 6%, Ponto Frio, 8%, Extra, 6%, Nespresso, 8%, Interstore, 3%. Gente, é tanta coisa no aplicativo do Banco Inter que, sem dúvida nenhuma, para a gente poder falar tudo, entrar passo a passo em cada item do banco, nós gastaríamos o dia inteiro e eu acredito que a gente não conseguiria navegar ainda na plataforma completa do Banco Inter, porque é tanta coisa. Se eu clicar em Casas Bahia, eu vou entrar aqui em tantas promoções, que tem tantas ofertas, para ganhar 6% de cashback, que vai varar o dia inteiro. Se eu for na Extra, Casas Bahia, Ponto Frio, Samsung, eu vou navegar o tempo todo aqui. Então, isso nós não iremos fazer, né? Porque não tem condição, né? E aí tem os mais vendidos dentro do shopping do Banco Inter, também não vou navegar nessa opção. Intertravel, que é a sua agência de viagem, dentro do super aplicativo do Banco Inter também, super fantástico, achei inovador isso, porque é um banco digital que traz para você aí uma agência de viagem dentro do super aplicativo. Isso o Banco Inter fez. Shellbox, abasteça o veículo através do Shellbox, também com o seu super aplicativo. E o bom, que você ganha cashback fazendo isso. Muito simples, você vai parar o carro na frente da bomba aí do Shellbox, você vai informar aqui no aplicativo, é o código de pagamento localizado na placa ao lado da bomba de combustível, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Você vai informar aqui, clicar em abastecer. Pronto. Seguindo aqui passo a passo, você vai informar para o frentista que você vai pagar via Shellbox, tá certo? E aí ele vai entender, vai te explicar como que funciona. Mas é muito simples. Feito isso, você vai pagar aqui e vai ganhar cashback no Banco Inter também. E aí você pode também diminuir o seu tempo de navegação no aplicativo clicando em estilo de vida. Aí tem casa, entretenimento, tecnologia, transporte, esporte, viagem. Se eu clicar em viagem, vai aparecer para mim aqui. No caso, explore o seu banco completo, viagem com cashback. Papel moeda, que no caso é câmbio, eu posso também enviar dinheiro para o exterior, receber dinheiro, seguro de viagem, eu posso comprar. Compre no site ClickBus, localiza. Então, gente, este é o aplicativo do Banco Inter, esta é a interface que vocês viram aí. Se eu clicar em cada menu que tem aqui, nós iremos ficar um tempão conhecendo o aplicativo. Não é o objetivo disso. O objetivo é que você conheça, da forma que eu estou mostrando para vocês, uma pincelada junto ao aplicativo. E aí, quando você abrir, você vai lá e puça você mesmo para você conhecer um pouquinho sobre o Banco Inter. Mas é muita coisa que tem no aplicativo, é imenso. Mas é um super aplicativo, literalmente. Tanto que o nome é esse, super aplicativo do Banco Inter, tá? E novidades chegando para 2021, o Banco Inter traz também. Na opção de seguros, eu queria dar mais uma navegada para vocês, que na opção de seguros, você pode aí fazer cotação, no caso, o cartão protegido. Você tem aí a opção Família Protegida, você tem aí o Seguro de Vida do Banco Inter, Previdência Privada, Consórcios, Proteção Financeira. Você tem aí Seguro Alto, Danos para Terceiro, Seguro Alto Completo, Residência Tranquila, Seguro Residência Residencial, Seguro Cartão Mais Protegido, Seguro Plano Odontológico, você tem Família Tranquila, Seguro de Viagem. Tudo isso no aplicativo do Banco Inter você encontra também. Gente, tá aí para vocês a nova conta completa do Banco Inter e ainda tem mais. InterON. InterON é uma conta segmentada onde o cliente tendo uma renda de R$6.000 ou mais, ou investimentos de R$50.000 ou mais, ou ter um crédito imobiliário ativo com o Banco Inter, você muda de conta para segmento Cliente ON do Banco Inter. Exatamente, o Cliente Segmentado, que é um cliente de alta renda, com um gerente dedicado à sua conta. Então, dentro desse modelo que eu acabei de falar aqui agora, R$6.000 de renda ou mais, R$50.000 de investimentos ou mais, ou um financiamento imobiliário com o Banco Inter ativo, você também se torna Cliente ON. E Cliente ON tem direito ao cartão versão plático. Qualquer cliente que se torna ON pode transformar o seu cartão em cartão Mastercard plático também, com todos os benefícios que a bandeira Mastercard tem para vocês. Gold, Platinum e Black junto ao Banco Inter. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para os nossos amigos e inscritos do canal. A todos os nossos inscritos, mais de 528 mil inscritos. Aos membros Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Fica com Deus.